Segundo o Diário do Brasil, o grupo UOL, a Folha de São Paulo, recebeu um aporte de mais de 225 milhões durante o governo petista. Coincidência ou não, o banco BTG Pactual de André Esteves tem 5,9% de ações do UOL, a empresa do grupo Folha. O grupo recebeu 225 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia durante o governo petista. De acordo com o portal oficial FINEP, que é uma financiadora pública de estudos e projetos, o UOL recebeu um aporte de mais de 225 milhões. A descrição do projeto consta como laboratório de criação de produtos para o mundo virtual, inovação na geração de soluções com agregação de valor. Por que o governo financiou um projeto de uma empresa que tem como sócio o banqueiro André Esteves? É o que pergunta o Diário do Brasil, vou deixar o link aqui na descrição. Então eles fizeram lá essa reportagem.